Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho. Oremos. Pai, nesta sexta-feira, venho diante de Ti para agradecer por cada momento da minha vida. Gratidão por minha saúde. Gratidão por acordar e ter uma nova chance de vida. Gratidão pelo alimento e pelas pessoas que amam. Que seja o dia de grandes bênçãos e vitórias. Que eu saiba perseverar em todas as situações, especialmente naquelas mais difíceis que exigem de mim paciência, pensamentos positivos e fé. Ensina-me, Senhor. Eu reconheço minha vitória. Enxergo minhas bênçãos e meu coração é grato. Esteja com aqueles que precisam sentir a sua presença e enxergar os milagres da vida e reconhecer suas vitórias. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenha paciência. É uma virtude difícil de adquirir e tão fácil de perder. Quando a perdemos, faltamos com a caridade e perdemos a paz. E é uma grande perda, pois nunca a perdemos sozinha. Vai-se com ela a clareza dos fatos e a lucidez da razão. Se a caridade é a mãe de todas as virtudes, a paciência é a sustentação de todas elas. Ter paciência com a ignorância para ter pressa em ensinar. Ser paciente no falar para ter pressa em escutar. Ter paciência com a ofensa para ter pressa em perdoar. Ser paciente sem saber perder. Para ter pressa em saber ganhar. Ser paciente para saber esperar o tempo certo. Para saber amar e saber viver. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vista-se de fé e siga em frente. Se seu sapato apertar, tire-os. Se o cansaço bater, sente-se e recupere as forças, mas não desista. Caminhe. Não há falhas nos planos de Deus. Renovai. O Senhor está te abençoando e guiando cada passo seu. Apenas confie. O Senhor está contigo. E o Senhor esteja atrás de ti para te proteger. Ao seu lado para te acompanhar. Acima para te iluminar. Dentro do seu coração para te santificar. E a sua frente para te guiar. Que dê-se a bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida. Por intercessão de Nossa Senhora da Saúde. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um excelente dia.